Esta edição do SBT Brasil começa com os ataques russos no sexto dia de guerra na Ucrânia. Alvos nas principais cidades do país, incluindo Kiev, foram atingidos e mortes de civis foram confirmadas. Com a aproximação das tropas inimigas e após o alerta de ataque vindo de Moscou, milhares de pessoas tiveram que deixar a capital ucraniana às pressas. O enviado especial do SBT, Sérgio Uch, também precisou sair da cidade. Ele continua em solo ucraniano e relata as dificuldades no trajeto até o oeste do país. Às oito da manhã, a explosão. Foi em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana no leste do país. Parte do prédio que pertence ao governo local ficou totalmente destruída. Autoridades ucranianas confirmaram pelo menos dez mortes. 35 pessoas ficaram feridas. Os ataques russos também não pouparam uma área residencial da cidade. Quase no mesmo horário, logo nas primeiras horas da manhã, ruas desertas na capital Kiev. Na estrada, congestionamentos. A falta de segurança nos tirou da capital. Assim como nós, milhares de pessoas tiveram que sair da cidade depois do aviso dos russos de que iriam atacar. No caminho para o oeste da Ucrânia, além da neve, muitos obstáculos. A cidade está cheia de barricadas. Em alguns momentos, o trânsito flui melhor. Em outros... Aqui é um processo de checagem mais rígida. Eles estão conferindo documentos. Em boa parte dos carros, por isso o trânsito está tão lento. Bom, aqui a gente está passando por mais uma barreira nesse momento, que está sendo inspecionada por soldados ucranianos. Que não parecem militares, parecem integrantes das muitas milícias que foram formadas para lutar contra os russos. Depois de horas na estrada, uma pausa rápida. Viaje com outros brasileiros que também tiveram que deixar a capital. Alguns deles estavam aqui há pouquíssimo tempo. Três meses. Um mês. Vinte e poucos dias. Seis meses aqui. Seis meses em Kiev. Pois é, todos eles foram surpreendidos pelo início dessa guerra. Você me dizia, inclusive, que recebeu certa segurança dos próprios ucranianos. Sim, os ucranianos. Como eu trabalho com muitos ucranianos, o dia a dia eles eram felizes e seguros, viviam a vida. Não tinha por que eu sair daqui se eles mesmos que são daqui estavam felizes e seguros e não ia haver guerra. Você acha que eles não esperavam por isso? Não esperavam por isso. Não ia haver guerra para eles. Foi de uma hora para a outra. Foi de repente. Mas a guerra chegou de fato a Kiev. Esse é o momento em que uma torre de TV da capital ucraniana é atingida por um míssil. Pelo menos cinco mortes foram confirmadas pelo governo ucraniano. As transmissões dos canais de televisão na cidade foram interrompidas. Em Brovary, nos arredores de Kiev, os bombardeios destruíram carros e um caminhão militar. Oito pessoas precisaram de atendimento no hospital da cidade, segundo o chefe da equipe médica. Na estrada, mais congestionamento, mais bloqueios. E agora um novo desafio. A chegada da noite. São quase 13 horas de viagem agora para percorrer 450 quilômetros aproximadamente. E a gente acaba de receber o aviso que a cidade onde nós pretendemos passar a noite acabou de receber um alerta de ataque aéreo. E a gente está aqui parado no trânsito. Nós e milhares de pessoas que estão tentando sair desse país nesse momento. É bem intensa a situação. Ainda não estamos perto da fronteira com a Polônia. Rodamos pouco mais de 520 quilômetros em 13 horas de viagem. E o trânsito fica ainda mais intenso. O que nos disseram aqui é que a lógica desses congestionamentos, da checagem de segurança, é que quanto maior a cidade, maior a preocupação dos ucranianos. Portanto, maior o pente fino que eles fazem. Mais exigente eles ficam. E por isso a gente está esperando aqui. Depois de 13 horas de viagem, a gente está há mais de uma hora nesse congestionamento aqui. Um dos muitos que a gente enfrentou nessa terça-feira. No meio do caos, um sinal. Nem todos têm permissão para seguir em frente por aqui.